Ah! Que bagunça é essa? Só pode ser coisa da Maria Clara. Deixa ela comigo. Toma essas que não se venha ao meu teste. Oi? Oi, eu quero levar minha irmã pra creche. Estamos aqui dentro. Cidinho. Oi! Gente, eu tenho que cuidar muito bem de vocês. Você pode ficar aqui. Tem que ficar aqui, gente. Toma um sal. Olha que nossa senhora é uma menininha. Oi! Olha as mãos de uma amiguinha. Que sucesso na creche. Pelas caixas. Ai, titia. A minha cabeça está coçando muito. Ai, ai. Só falta uma menina com piú. Já sei. Se eu não há ideia. Ha, ha. Ha, ha. Gente, essas são as cores. Laranja. Orange. Verde. Oui. Yellow. Que é orange. Vermelho. Ué. A jubu. Que cheirinho é esse? É você, Sofia. Vem, eu vou te tocar. Vai ficar bem limpinha. Ai, Vitória. Eu queria tanto brincar lá de fora. Mas a professora não deixa porque está chovendo. Sim, Maria Clara. Não pode ir na chuva. A gente pode ficar gripado. Que lá, gente. Eu vou ir no banheiro. Ficar cheio com o pão. Tá bom? Eu sou cheio de vocês. Oi. Alô. É da pizzaria? Isso. Isso não é um trote. É meu pai falando. Eu quero pedir oito pizza com muito... Vem aqui, Maria. Vem, Maria. Eu vou matar todos os seus piolhos. É meu. É meu. É meu. É meu. Que babiça rechece, galera. Tá na hora da choneca. Eu vou aproveitar que ela está distraída. E vou brincar lá de fora. Ai, não. Sofira. Maria. Ligiu. Vitão. Tá bom, Maria. E na cama! Mano, eu quero ser que eu tô malato! Desfrido! Tchau! Major! D'asshe Deus tudo pra ser mal!